Muito feliz de fazer esse projeto lindo, com pessoas incríveis, com músicos maravilhosos. E está ao lado de Cosme, que eu amo, que conhece tudo do meu pai, que tem esse carinho tão grande. Estou aqui emocionada, cheia de gratidão. E agora participando desse evento, homenageando ele, é maravilhoso. Espero que não pare por aqui, continue prestando homenagem, porque Dominguez foi na história como músico, como sanfoneiro, como cantor. Vamos lá, me lembro do seu...